Bom dia, boa noite, galera! Tudo massa! Deixa eu pegar meu Polanski aqui... Bem, pessoal, agora vamos... Ao nosso quarto encontro... Deixa eu respirar um pouco, que dança, cansa, viu? Essa daí... Vamos à marcha junina ou arrasta-pé. Luiz Gonzaga, mais uma vez, queria aproveitar a oportunidade que o baleão deixou para lançar outros gêneros e subgêneros musicais que abordassem o estilo nordestino, a temática nordestina. Então, em 1951, adaptando do gênero quadrilha, que é um gênero francês, ele lançou a canção Olha pro Céu, dele e de José Fernandes. Vou trabalhar com vocês uma batida que eu trouxe, que é essa daqui, onde temos uma batida normal pra baixo, uma normal pra cima nas cordas graves, as duas, outra nas cordas graves normal pra baixo, e uma batida semi-abafada nas cordas agudas. Como fica essa batida no cavaquinho? Vou fazer pra vocês. É uma batida curta, que se repete, é um loop, que fica assim. Lembrando que duas músicas que podemos praticar nessa batida é a própria Olha pro Céu e Pagode Russo, tá bem? Outra coisa muito importante, como eu falei, vocês estão praticando aqueles dois exercícios, o martelo e o arpejo simples Não é só porque eu falei que eles são incipiantes, iniciantes, que eles não sejam imprescindíveis Imprescindível, imprescindível, imprescindível Substanciais, ok? Não é aquela coisa que você pode dar o T-Liberta, isso tem que seguir sempre Quando você vai estudar, até outra música serve como aquecimento, qualquer ritmo, tá bem? Então agora, vou pedir pro DJ soltar aquela dózinha de 75% Pra começar a gente sentir o brilho da marcha junior, ok? Eu vou usar três acordes O sol menor, o dó menor, volto pro sol menor e reconcerto, mano Então eu vou fazer o T-Liberta, isso tem que ir embora e eu vou dar o T-Liberta. Tisto, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira tira, tira tira. Tira tira, tira tira, tira tira. Tira, tira tira, tira tira tira. Tira tira tira... Eu não sei, mas aqui o salão está pegando fogo. Galerinha, agora vamos naquela dosezinha de 100% de Marcha Juniors para a gente tocar e absorver a parada. Música 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 E aí pessoal, bateu ou não bateu? Deu para sentir o clima da Marcha Juniors? Como o cavaquinho também faz sentido nisso, como ele complementa com a Zabumba e o Triângulo, como ele dialoga, assim como nos outros ritmos também que trabalhamos. Então, mão na massa, vamos praticar, tá bem? E tio Nelson está aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Eu sou Nelson Braderoni, músico, compositor, arranjador, produtor, professor, pesquisador. Estou na música há mais de 20 anos, estudei em conservatório, sou formado pela UFR no curso de licenciatura em música. Sejam todos bem-vindos ao Universo Rítmico do Cavaquinho. Música Assim, tudo atro, 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 atro. Música Música Música